A tona da solidariedade está sendo um sucesso em todo o estado de Santa Catarina. Aqui em Itajaí, uma doação, gente, uma doação bem generosa, vai ajudar uma associação que faz um trabalho lindo aqui no município. Uma entrega de cestas básicas doadas pela Multilog foi feita aqui na sede da NDTV de Itajaí. Essa doação será destinada à Associação de Amparo às Pessoas com Câncer. A associação já existe há quase 14 anos aqui de prestação de serviço à comunidade. Nós atendemos pacientes com câncer, independente do tipo de câncer, do gênero, idade. E nós atendemos 65 pacientes, famílias, mensais. Então, essa colaboração da NDTV, de todo o pessoal que doou, vai ajudar muito as nossas famílias. Aqui neste caminhão tem mais de 6.500 quilos de alimento, totalizando 387 cestas básicas, que vão ser doadas à Associação de Amparo à Pessoa com Câncer. Esse total de alimento pode ajudar a manter a associação por 4 meses. Realmente, vocês não sabem o tanto que vocês ajudaram. Então, nosso muito obrigado em nome da APC, de todos os pacientes. Muito obrigada, que Deus abençoe e dê em dobro para todos que colaboraram. Várias empresas estão contribuindo com as doações de alimentos. Caso a sua empresa queira ajudar e fazer parte da campanha, entre em contato pelo nosso telefone, 3247-4728. Que legal, né, gente? Quantos parceiros nós temos, não só da iniciativa privada, mas também da nossa comunidade, que estende a mão, principalmente no momento de pandemia tão difícil, redução salarial, a crise econômica que nós estamos vivendo em alguns setores, porque outros setores estão se dando muito bem em meio à pandemia. Mas o pai de família, sim, esse sofre dificuldade para poder, então, sustentar os seus filhos. Mesmo assim, reparte do pouco que tem e a iniciativa privada também abraça esta causa. Gente, então, se você quer contribuir, ajudar, é só acessar o ndmais.com.br. Está vendo esse QR Code que aparece na tela do BG? Você pode, então, acessar esse QR Code aqui e daí vai direcionado direto, então, para os pontos de arrecadação que você vê na tela do Balanço Geral. Contribua, ajude, do pouquinho que você deixa lá nos pontos de coleta, a gente faz muito para ajudar milhares de famílias. É a Maratona da Solidariedade 2021.